Meu Deus do céu. Alan Zika The Game entrou. Alan Zika The Game, sócia do Neymar. Tá passando propaganda, mano. Por que a gente tá jogando isso, mano? Nossa, o cara chama Jericho. Foi, foi. Tem algum modo específico que eu coloco aqui? Eu nem sei o que que é isso, cara. Já começou, nem deu tempo todo mundo entrar. Vai, vamo, vamo, vamo. Tá no AD aqui, tá no AD, peraí. Carmafrase. Quê? Que? Ah, mano, jogo em andamento, cara. Vocês são muito lixos. Cancela, 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 cancela. Ah, mano, na moral, cara. Calma aí, calma aí. Pô, Codenames era bacana, hein. Porra, mano, na moral. E aí, o que que faz? Tem que sair? Tem que sair? Tem que sair, tem que sair, né. Por que o fato de eu sair, mano? Só fecha o precoce, desculpa. É, mano, como é que sai disso daí? Fecha o link, fecha o link, fecha o link. Cara, é só fechar a aba do navegador. Não sei se você já jogou o Google Chrome. Não, eu não costumo jogar no navegador, cara. Codename, abriu o Codename aqui, calando. Caralho, mandei, mandei, mandei. Cara, pelo amor de... Mano, começou a propaganda de novo, mano. Cara, de cerveja ainda, cara. Esse jogo aqui não é de criança, que porra é essa? Nem era cerveja isso, não sei. Entrou todo mundo. Entrou, 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 entrou. Vai no normal. Aí, você tem que escrever uma frase, Alas. Tem que escrever uma frase aleatória. Tem que escrever uma frase ali pros outros desenharem. É uma só? Acho que sim. Tá bom. Pronto. Você escreveu já? Minha frase é boa, hein. Eu escrevi já. Meu Deus. Não, minha frase é muito boa, mano. Nossa, mano. Caramba, os caras mandaram aqui. Que que é isso, mano? Mano, na moral... Essa aqui é fogo, hein, mano. É, agora desenho que tá escrito aí, mano. Ah, entendi. Eu acho que entendi. Calma aí, tem todo mundo desenhando ao mesmo tempo? Sim, tá todo mundo desenhando uma frase ao mesmo tempo. Essa aqui agora tem que desenhar. Desculpa aí. Desculpa. Não, tudo bem. Pode coçar a garganta. Cara, como é que eu vou fazer um bife bem passado, mano? Não sou eu que tô coçando mais. Parei. Ô, louco. Não, que eu sou... Mano, como é que eu vou fazer um bife bem passado, mano? Desenhei. Na moral... Agora eu tô enterrado. Nossa, eu fiz merda. Como é que volta? É, tem ali do lado ali... Desenhei. Que merda. Cara, mas não tem como fazer isso, mano. Ahn... Que que eu faço, mano? Mano, pelo amor de Deus. Desenhei aí. Quem tá desenhando? Será que é o meu que tá desenhando? Pronto, gente. Acabei. Desenhei. E agora, que que eu faço? Ainda pronto. Cara, essa aqui é difícil, hein, Mara? Essa aqui é difícil, hein? Eu dei pronto já, e aí? Ó... Eu devia ter botado pra desenhar em 10 segundos. Ó... Não pode escrever? Nem dá pra ler o que tá escrito aqui, cara. Tá? Tá escrito... Eu não escrevi, cara! Lógico que eu não escrevi. Eu não escrevi, mano. Na moral... Nem preciso escrever, mano. Pronto, eu quero escrever. Tá escrevendo. Não, mano. Não, mano. Então vai, então vai. Tá pronto aí. Tá muito tempo pra desenhar, hein, velho. É, mano. Calma, calma, calma. 10 anos ainda. O cara era o povo Picasso, mano. Vai, Picasso! Aí, ó. Aí, ó. O que que tá faltando de desenhar em Sky? Calma, mano. Mano! Cara, mas não tem… Dá foda-se! Calma essa porra aí. Já botei! Eu já botei… Tá 2 barra 6… 5? Colou. Finalmente é algo. Caraca, velho. O que que é isso, cara? O que é isso, mano? Mano! Vocês têm que escrever o que é o desenho agora. Bem detalhado, se possível. O que que é isso, mano? Não tem como, mano. Não tem como, mano. Deu. Meu Deus do céu. Ah, eu entendi agora. Não sei lá, mano. Isso aqui é o máximo de detalhes. A pessoa que desenhou isso aqui, ela se esforçou pra caramba. Eu queria dizer muito. Ela se esforçou no livro. É, meu Deus do céu. Mas não falaram que não podia escrever, cara. E o cara escreve, eu tive que apagar… Ticou o telefone aqui, mano. Mano, quem que teve a ideia desse negócio aqui, mano? E quem escreveu isso, mano? Esse daqui é do FAO. Certeza, mano. Certeza que esse daqui é do FAO. Eu? Esse é do Calango. Certeza, mano. Cara, esse aqui é fácil, hein? Minha Nossa Senhora. Certeza é teu pai. Uou, uou, uou. Uou. Não precisava, hein? Achei desnecessário. Uhum. Eu não sei o símbolo do Vasco como que é, mano. Parabéns, Dino. Agora a gente já sabe que é o Vasco, né, mano? Já sei. Na moral… Não é o Vasco, cara. Eu acho que eu ia dar uma mole. Eu sou campeão de guardia nacional, mano. Me respeita. Caramba, Dino. Eu, hein. Aí é pra acabar. Ô, gente, vamos desenhar rápido. Na próxima eu coloco 30 segundos. Cara, o que é que tá? É muito difícil isso, mano. Tá um minuto pra desenhar, mano. É, pois é. Os caras tão… Pronto, terminei o meu. Boa. Cara, esse desenho aqui é complicado de se fazer, mano. Porra, tá difícil esse daqui também, viu, mano? Não vou mentir pra você, viu? Esse daqui o cara… Mano, esse aqui tá… Desenhei, desenhei. Assim, tá ligado? Tá acabando o tempo. Ah, eu desenhei rápido, eu desenhei rápido. Dá pra eu desenhar de novo aqui? Tá complicado, não tinha muito assim. Cara, não ficou bom o desenho, mano. Como é que esses bichos aqui… Pô, ficou mó bom, mano. Ficou mó bom, mano. Ficou mó bom, mano. Não, irmão. É tudo de um jogo. Na vida tudo… Foi, foi, foi. Foi, foi, foi. Eu já ia ter desenhado o Fall, mano. Quem que falta, mano? É o… É o Fall. Foi. Porra, mano. Isso, cara. Tem uma nota, mano. Tem uma bunda, mano. Que que é isso? Que pouca vergonha. Oh… Calma, eu tenho que… Estou fazendo errado. Eu tenho que tentar adivinhar o desenho? Sim… Ah, tá. Ah, tá. Ah, não, velho. Eu achei que… Ele mandou escrever outro desenho. Não, achei que eu tinha que escrever outra coisa. Não, não, não. Eu tentei adivinhar mesmo. A escrita aqui que eu não tinha lido, mano. Vamos lá. Já foi, já. Quem que tá faltando? Tá pensando, mano? É o Cap… Alô? Alô? O tempo! Puta, esse aqui… Ah, esse aqui é uma boa. Que que é isso, irmão? Mano, quem que tem essa ideia… É essa ideia do Dino. Certeza, mano. Não é… Não, você não sabe qual que eu fiz? Eu vou comer pijama. Mano, que que é isso, mano? Pupu! Pupu! Ai, velho! Esse negócio ficou uma boa, caralho. Ai… Último… Que… Caralho, alguém tá com muita coçulha na garganta, hein, mano. É, maravilhinho. É, o Dino tá com a gargantinha zoada mesmo, né? Não, não gostei… Quer que eu costo pra você, Dino? Quer que ele costa… Eu preciso chupar o negócio aqui. Boa. Calma aí, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Pupu, quais são as cores de… Hum… Não posso falar, né? Hum… Olha… Mano, é impossível desenhar isso aqui. Quem escreveu errado ainda as coisas, mano? Ah, tem que ter detalhes, né? Tem que ter detalhes, né, mano? Eu tenho certeza que foi o Alan que fez isso aqui. Eu tenho certeza. Não foi, não foi, não foi. Cara que foi, mano. É só a cara isso aqui. Não foi. Dá pra fazer um círculo bem feito, mano? Foda, foda. Dá. Já acabei, já acabei. Aí é complicado, né, mano? Não, ficou uma bosta. Ficou uma bosta. Mano, eu não tenho ideia, só foi. Cara, eu acho que eu não preciso botar tanto detalhe no desenho, né, mano? Não tem necessidade mesmo, não. Detalhe demais… Não tem, né, mano? Não precisa, não, cara. Não é uma… 3 barra 6 ainda não é possível, mano. Tá valendo 20 mil reais, não. Tá valendo pelo jeito, viu? Porque olha… Cara, ficou meio torno. Não, não tem problema. O que interessa é… Esforça aí no desenho, mano. Não, eu vou me esforçar. Eu vou me esforçar, cara. Se esforça aí, vale a pena se esforçar no desenho. Lógico que vai, cara. Um desenho bem feito. Um desenho bem feito deixa tudo bem feito, né? Pô, não pode usar a mesa digitalizadora aí não, hein, cara. Nem tenho. Pra jogar osso aí, velho. Ah, mano. Pega no meu pau aí, ó. 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 Eu não consigo fazer, mano. É, não vai arrastar a colher aí não, hein. Ah, mano. Tocou Inter, foda-se! Tocou, tocou! Tocou! Cara, calma, tinha mais detalhe! Tinha mais detalhe no desenho! Não precisa, só mais, filho. Que detalhe, o cara tá fazendo… Ele vai perder, mano. O cara tá jogando com cara e tô… Meu Deus do céu, gente. Cara, eu não sabia… Vai, Discovery Kids. Vai logo, mano. O cara é próprio arte-ataque, mano. O que que é isso? Faltam os braços! Vai logo! Braço do quê, mano? Agora eu sei que tem braço, velho. Calma, cara. Vocês não deixaram eu brilhar. Vocês não deixaram eu brilhar. Vamos lá, vamos ver. Bota pra ler aí, bota pra ler. Vou botar, vou botar. Ah, mano… Não bota automático, não. É muito rápido o desenho, não dá tempo, mano. Ó, lá, lá. Presta atenção, presta atenção. Casimiro na noitada. Casimiro na noitada. Vamo ver. Isso não chegou pra mim, não. Cara, foi… Ó, foi bom. Caraca. Ah, o cara usou a mesa digitalizadora, mano. Vamo ver o que o Galangão falou. Caralho, o que o Galangão falou? Casimiro na noitada. Vendo a lua. Foi na litoral. Caraca. Foi quase, foi quase, foi quase. Nossa. Isso aí é fogo, né, mano? Mano, que porra é essa? Meu Deus do céu. Caralho, é uma bomba. Isso. Ata! Ah, tá, eu entendi. Isso daí foi… Calma. Ah, cara… Não. Ó, na moral, não é, dinossauro? Caraca, eu vou até salvar isso aqui, mano. Por isso que ele demorou tanto, mano. Pô, cara! Meu dinossauro ficou incompleto ainda, mano. Pô, fiquei muito… Caralho, obra de arte, mano. Que que é isso? Galangão. Galangão escreveu, ó. Amongo Sus. Amongo Sus? Não. Agora eu entendi, mano. Não, não. Não, não. Caraca. É o Sus, é o Sus. Putz, caraca. Deu pra saber, viu? O que é o Soja do Neymar? Fora. É o Divino, né, mano? Amongo Sus Vermelho segurando uma cruz vermelha. Caralho. 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 Olha isso, mano. Tá dando mesa, tá dando mesa. É isso, cara. Caralho. 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 Caralho, mano. O cara é artista, velho. Que que é isso? Mano, o Casimiro tem um pé no futebol, o outro na arte, mano. Ah, mano. Na moral, velho. O Guga virá por uns dois meses, mano. O Guginho virá pelos 14, o Ursinho virá pelos 4 também. Miquei com os olhos vermelhos falando. Ai, que delícia. Miquei com os olhos vermelhos em específico. Oi, muito específico. Eu desenho o Mickey muito bem. É o Falco que falou isso, né, Falco? O que que você tem com os olhos vermelhos em específico? O que você tem com os olhos vermelhos aí, mano? Não, não pode. Do mal. É. O Alan adivinhou ainda, mano. Não, não adivinhou. Miquei falando. Ai, que delícia. Faltam os olhos vermelhos, mano. Desenho não é um desenho, mano. Desenho era... Caraque! Caraque! Que porra de Mickey é esse, Galaxi? O Mickey da Deep Web, velho. Gata, tão olhando. Cara, assim, tá quezinho. Tô lendo. Não, mano! Quem escreveu isso, mano? Mano, como é que eu ia saber que é o Mickey, caralho? Nossa! Esse desenho tá simples aí, esse desenho tá simples. Ai, isso aqui é fogo. É que pode mesmo. na moral gente, eu usei eu usei a própria recomendação do jogo cara, nem tem criatividade cara, eu tava testando você eu usei a própria recomendação do jogo, mano sorvete de bunda sorvete de bunda, mano mano, que que cara, coloca os 3D na cabeça, mano sorvete dançando caraca, parece muito sorvete dançando, né ó, caralho artista, artista artista, artista muito bom, muito bom cara, é isso mesmo olha lá nossa caralho eu acertei, olha aí eu acertei, olha aí o centro da mochila ai, meu irmão amor cara lá, mano caralho cara, deveria isso, mano isso deu essa linha azul esse contorno azul cara, era o cara com as mãos pra trás no micro do artário muito bom, cara muito bom mano, o cara é o herói de São Paulo tem SP no uniforme dele super pai, caramba é isso cara o cara o cara agora mandou bem é um bife bem é um bife bem do altback, velho a farinha do pão Fica lá no ar, não, 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 não. Farinha do pão. Cara, onde que... Tá vendo? Farinha do pão. Eu consigo ver o pão do Outback nisso daí, vai. Eu consigo, eu consigo ver. Vai, mas... Nossa. Mano, que desenho é esse, cara? Eu fico com preguiça, cara. Foi mal. Foi depois de eu falar que não podia usar a mesa digitalizadora. Foi sempre assim. Dino derramando o soco no chão. Por que que é o Dino? Por que que é o Dino, mano? A gente chorou. Ele chorou, mano, na moral. Fortes emoções, mano. Fortes emoções. Quero fazer uma bem rápida. Uma rapidinha, vamos uma rapidinha pra fechar, vai. Rápida, rápida. O copo é barato da hora, hein. Por que? Ele é assim, todo mundo tem que fazer um desenho e a pessoa que vem depois tem que copiar o desenho que a pessoa fez antes. Não gostei. É legal, por via, é legal, mano. Caralho, mano, que isso? Mano, por mim, mete o padrão mesmo. Vambora, padrão, mano. Vai o padrão, mano. Deixa ela rapidinho, deixa ela rapidinho. Botei o modo rápido, se foda. Tá, 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 rapidinho. Vamos rapidinho, vamos rapidinho. Caraca, velho. O cara pedindo chave. Chave. Meu Deus, calma, 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 calma. Pronto, pronto. Pensei numa boa aqui. Pensei numa boa aqui. É, Robert, vai pelos 23. Eu não, não sou eu não, mano. Que Dorakovich, vai pelo sub. Bernard, vai pelo sub. Flick, vai pelo sub. Vai ser premiado. Não, não, não. A minha frase é boa também. A minha frase é boa. Alô? Quase perdi a de... Ai, mano, eu tava nervoso. Fiquei nervoso. Ai, que delícia. Não, eu tenho. Ah, mano, na moral, velho. Que isso, velho? Mano, como é que eu vou fazer isso? Mano, é rápido? É tudo rápido. Nossa, é muito rápido. Calma. Porra, podia ter feito assim. Cadê? Calma. Ah, não pode escrever, né? Calma aí. Mano, quem tá fazendo isso? É o Cap, mano. Ele tá doido. Ele é maluco. Calma aí. Eu tô muito rápido isso aqui. É... Muito rápido, cara. Calma. Volta. Cara, o cara é o gulho. Cara, não dá pra desenhar rápido, velho. Isso aqui... Nossa, mano. Na moral. Quem colocou rápido, mano? Não dá pra ser artista. A arte, você toma tempo, cara. A arte toma tempo. Ah, como é que... Não! Não! Tá tão baixo. Tá tão baixo. Difícil, difícil. Tá tão baixo. Eu odeio, eu odeio isso aqui. Ah, mano. Esse... Não dá. Muito rápido, muito rápido. Eu marquei muito rápido. Eu não gostei também. Eu quero trabalhar de arte. Deve chororô, deve chororô. Fuck! Que isso? Mano, que que é isso, mano? O cara tá fumando um negócio, mano. Que porra é essa? Mano, que que é isso? Ah... Sei lá, mano. Que porra é isso, velho? Focou o telefone aqui. Na moral. Não deu tempo, não deu tempo de escrever. Como era Juliette? Aquilo, mano? O que é isso, mano? Medu, cara. Pradinha... Dadinha? Quem que é dadinha? Não deu tempo de escrever, mano. Quem que é dadinha? Oh! Me mandaram o bagulho pela metade aqui, cara. Não deu tempo, velho. Não deu tempo, é muito rápido. Ah, eu não sei como desenhar isso daqui. Me mandaram pela metade. A metade. É muito rápido isso aqui, mano. É esse daqui. Gente, essa é a intenção, hein? Essa é a intenção. Mas o que que eu desenho aqui, mano? Mas a gente não é bom desenhar isso, mano. Não tem mais o que eu fazer, mano. Ah, vai assim mesmo. Três bolas de sorvete dadinho. Dadinho o quê? Faz um dado? Eu vou fazer um meio dado, porque é um dadinho, né? Isso aqui tá uma bosta, hein? Ai, falta um negócio aqui. Cabinho, cabinho. Mas esse dado ficou meio torto, mano. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Meu Deus, é muito difícil. Foi. Nossa, quem escreveu isso, mano, tem um cérebro muito avantajado, mano. Na moral, mano. Pronto, foi. Só merda. Pra um dadinho. Só merda. Dadinho. Não dá pra dar o dadinho completo. Ai, não vai ter mais meu cabelo! É muito pouco. Ah, velho. Cara, é muito difícil, mano. O que que é isso, mano? Na moral, o que que é isso aqui, mano? Na moral, velho. Rápido, rápido. Mano, que porra é essa, velho? Velocidade, pô. Mano, pinguim. Pinguim. Escreve tudo errado, velho. Sei lá, mano. Foi! Acho que foi. Mano, que... Que isso? Que escreveram isso, mano? Cara, isso aqui foi foda, mano. Eu não tô conseguindo desenhar, mano. Mano, isso aqui era pra ser uma boca, não um lábio. Parece um lábio, mano. Era pra ser... Beleza, agora eu sei que tem uma boca, cara. Era pra ser uns dentes assim, ó. Não tem que adivinhar, cara. O que que tá bravo? Mas foda-se. Chat, isso aqui é um dente, tá? Não uma boca, tá? É um dente assim, ó. Ai, ai. Ah! Dá pra entender que é um dente? Mano, acho que não, né? Meu Deus, eu preciso dar um grau aqui. Eu preciso dar um grau aqui pra... Cara, eu sou bom no desenho, hein? Não tem como não saber, velho. Pra entender que é um canudo. Na moral, na humilda, buscando sua sabedoria, aprendendo todo dia, faço tudo que eu sei. Não pode tartaruga. Não pode tartaruga, porque senão mata. Cara, eu tô dando o meu máximo, cara. Não pode tartaruga, chat. Porque pode matar tartaruga. Na verdade, não pode canudo, né? Não, mano, calma, calma. Vai na calma aí. Eu acho que não deu tempo de mandar a minha primeira frase. É que não pode tartaruga perto de onde come canudo, chat. Porque senão mata o canudo, mano. Ah, era isso, então, mano? É proibido, mano. É proibido, mano. Foi ser cancelado, né? Eu acho que vai ser cancelado. O canudo pode... Não, não! Não pode a tartaruga naquele local, ó. Poxa, ficou bom. Com mais três bolas, nem se fala, puta que maluco. Sorvete, cara! Sorvete, tudo vinho. Calma! Ah, eu recebi essa mensagem aí, não dá? Como é que eu vou fazer? O que é um dadinho? É, eu fiz um dadinho incompleto. Dinheiro, olha, que incompleto. Eu fiz um dadinho, tá, mano. Eu fiz um dadinho. Fudeu com tudo, gente. Não um dadinho. O cara fez um dadinho incompleto. Que isso, mano? Quem escreveu isso, cara? Mano, jogos de azar, cara. Tem um sorvete, mano. Eu achei que era jogos de azar, mano. Jogar piscinei todo dia. Ah... Jogos de azar, vícios de mútuo, mano. Mas que que é isso, cara, Dino? Eu não tenho ideia, irmão. Olha essa frase, cara. Dino, o que que você tem que fazer? Mano, é uma carta? Uma carta e uma cadeia, mas não deu tempo de... Caramba! Mano, calma. Você ficou um minuto pra fazer essa carta e essa cadeia. Que isso, mano? Impressionante. Eu achei impressionante. A cadeia do Dino, só tem duas celas, mano. Impressionante. Impressionante. Alanzou KVS, Casimiro. Pô, esse daí foi foda. Esse daí não deu, não deu. Foi muito rápido. Foi muito rápido esse. Foi muito rápido, mano. Esse foi boa, foi boa, foi boa. Oh! Cara, foi muito rápido, mano. Alanzou KVS, Casimiro. Ô, loco! Olha lá! Olha lá! Vamos ver. Não deu tempo de escrever. Caralho! Ó, eu com a bola! Ó, ó! Ele só mudou, né? Ele mudou de Street Fighter pra Fifa, né? É! Não deu tempo de fazer o resto dos braços, mano. Entendi! A Lanzouka pegando na bola é do Casimiro. Beleza! 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 Não, Cap! Beleza! Beleza! Não, eu quero ver! Eu queria desenhar bem detalhado, mas não dava. Eu tava rindo muito. Ah, que bom, Cap! É a Disney ali atrás, cara! Tentei fazer o logo do Disney Plus ali em cima. Eu quero ver o Disney, mano! Que marmotas! Ai, mano! Uma marca dentro de uma maçã usando um Juliette. Noooi! Nossa! Ficou diferente isso. É a Juliette? É a Juliette, mano! Eu não sabia que era a Juliette, cara! Olha ali, cara! Como você não sabia? Não, cara! Mano! Eu lá sabia, cara! Olha no que que vai dar, olha no que que vai dar. É a Juliette, cara! Tá ok. Noooi! Perfeito! Perfeito! Na moral, velho! Mano, na moral, velho! Perfeito, perfeito! Aí, ó, vai! Olha lá! Tá vendo? Foi bom, velho! Cara... Que que é isso? Nossa, era a maçã do Galenco! 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 Isso não é uma maçã! Não, isso é uma maçã na sociedade, Alan! Alan, não fui eu, não, cara! Foi o Galaxy, cara! Entendi, entendi. Vamos ver o Alan, né? Tá fechando isso, Jonegothang! Mosca a vez bem na praia. Ô, desculpa! Eu tinha certeza que era sua, mano! Eu uso as frases feitas, mano! Eu uso as frases feitas do jogo! Olha esse desenho, mano! Mano, cadê a praia, Dino? Na moral, o cara nem se esforça, mano! Dino, como não fiz duas mosquimão? Duas? Mas por que? As eram só uma, mano! Eu fiz um micro escopio 200x. E ela conseguiu, gente! Ele ficou no mosquito, tá vendo como você me critica a tua? Não, na moral, mano, na moral. Ao invés de fazer a praia, o cara fez duas moscas, mano. Na moral... Nossa, a gente não queria jogar na praia! Uma mosca. Mosca vinga na praia, que se dá praia! Olha lá, olha lá, vê se não tá certo, ó! Olha o tamanho da... Vê se eu não desenhei bem, mano! Microscope, mano! Nossa, esse cara aí, mano! O cara não tá bem, não, mano! De Cursed, de Cursed! Ai, mano, na moral, mano! Não tá bem, cara é gamer, velho! Não tá bem, não tá bem. Falfo, manda um verdinho pra cá, 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 cá. Que isso, cara? Agora eu entendi! O cara é o Isaac, olha o Isaac! O cara é o Isaac! Mano, o Isaac vinha, hein! Ah, não, velho! Como que você não viu que era um falda? Como que você não viu que era um falda? Olha o Isaac ali atrás, mano! Olha os cabelos detalhados, cara! Olha os cabelos, é foda! Na moral, cara... O falo é muito inofente, mano! O falo é muito, mano, na moral... O falo meteu, mano! Mas o que é essa tartaruga, cara? Cara, é porque é um canudo! E canudo não pode ir pra tartaruga, daí eu tentei botar uma placa de não pode... Ah, eu caí! Critica a minha mosca, tá ligado? Cara, critica a minha mosca, mano! Daí eu botei uma placa, não pode tartaruga pra não matar elas, entendeu? Ai, mano... Chupa meu dedo colorido. Que de... Ai, mano... Isso aqui é live de família! O Val, mano, o cara nem pra falar fumando um cigarro, o cara fumando uns canudos, mano! Não deu tempo, não sei o que fazer, mano! Que que é isso, mano? Que que é isso, cara? Agora eu entendi o nariz dele ali! Ah, meu Deus! É o nariz, é o nariz! Vem em alto, fugindo de uma garra! De uma garra! De uma garra! De uma garra! De uma garra, mano! De uma garra! Fou perfeito, perfeito! Nossa, nem fodendo, mano! Olha quem quer uma garra, mano! Pinguim, esse prangu, uma cobra ganchu! Mano, o que que... Oh! Caralho, é o Pinguim Godzilla, mano! Parabéns, mano! Muito bom, gente! Muito bom, muito bom! Vamos só uma vez! Gente... Não, o Galax já quer correr! O Galax tá querendo jogar FIFA, mano! Mais uma, mais uma! Mais uma, mais uma! Essa foi pra mim! Essa foi pra mim! Essa foi pra mim! Essa foi pra mim! Não, mano! Não, tá bom, gente! Tá bom pra mim! Não, tá bom pra mim! Ah, o Galax já saiu! Ah, GG! GG!